O mês de janeiro se despede com tempo instável em Santa Catarina. A terça-feira segue com presença de muitas nuvens e condições para chuva a qualquer momento do dia, para todas as regiões. A chuva, em alguns momentos, ocorre na forma de temporais isolados, com descargas elétricas, eventual queda de granizo, rajadas intensas de vento, principalmente no período da tarde. O risco é baixo a moderado para ocorrências associadas às condições de tempo. No amanhecer, as temperaturas mínimas variam entre 15 e 19 graus na maior parte do estado, ficando mais altas no litoral, onde variam em torno dos 20 graus. As máximas, novamente, ficam muito altas no estado, se aproximando dos 40 graus no extremo oeste. À exceção, são áreas do meio oeste ao litoral norte, na divisa com o Paraná, que variam entre 26 e 33 graus. Na quarta-feira, a chuva mais intensa dá uma trégua em Santa Catarina, e o sol predomina em todas as regiões na maior parte do dia. No decorrer da tarde, o vento vira para direções sudeste e leste, favorecendo o transporte de umidade e aumento de nuvens no litoral e em áreas próximas. E não se descarta a ocorrência de chuva fraca e isolada no final do dia, sem riscos para ocorrências associadas às condições de tempo. Acompanhe as atualizações diárias dos Boletins de Previsão do Tempo e os avisos e alertas emitidos no site e em mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 4199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe as atualizações de previsão do Tempo e os avisos e alertas do Tempo e os avisos e alertas do Tempo e os avisos e alertas do Tempo e os avisos.